O que você faria se encontrasse isso na sua porta do Kleberiano? Só vamos então, né? E aí, barão, deixa o like aí, vai lá e se inscreva. A gente tá chegando perto dos 60 mil já, mano. Faltou 60 e alguma coisa, eu acho. Opa, 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 galerinha. Kleberiano aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ah, tu joga também? Ah, que legal. Como foi seu dia? Sério? Nossa, espero que continue assim. Enfim, na verdade, estou aqui hoje tomando meu chazinho de minhápica. Já tomou seu chazinho de minhápica hoje? Hum, mentira, tá vazio. Tá vazio, eu já tomei no... O maluco tá virando esquizofrênico. No vídeo passado, eu vi uma mentira, tudo uma ilusão. Eu estou gravando de cueca. Eu estou com a cuequinha aqui dos Simpsons, ó. Pra que eu vou botar uma calça, um short, um tênis, se vocês não vão ver, hein? É tudo... Eu tô saindo cueca também, mano. Uma ilusão, galera. Isso aqui é tudo... Só não vou mostrar aqui nenhum do Cleber, porque a minha é menor. Proma aqui. Mas, enfim, hoje nós vamos ver memes. Que é isso que eu faço nesse canal. Esse é meu trabalho e tenho muito orgulho disso. Assim é. Ó o Vinícius Júnior. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no... Corra, cara. Isso, cara. Eu tô falando muito bonito, cara. Eu tô falando bonito, cara. Os caras cantaram, mano. Por que que foi estragar isso, cara? Calma aí, não. O que que ele tentou dizer que isso aqui foi? A galera não vale nada. Essa frase tatuada no... Não, 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 não. Tudo bem, ué. O culé é dele. E aí? Ele pode tatuar o que ele quiser. A Anitta não tatuou. Mas tatuou. Vai ver, Anitta tatuou essa frase. Ninguém sabe, ó. Etiqueta ao comer espaguete. Vamos ver. Etiqueta ao comer espaguete. Aí, ó. Não tem ninguém pra gravar com o Cleber. Então, automaticamente, teremos muitos memes. Devemos utilizar a colher para apoiar? Aham. Nunca. Ao comer espaguete, utilize apenas o garfo com o seu mundo. O que acontece se você usar a colher para apoiar, hein? O teu c... Explode? Não pode por quê, hein? Incline levemente e enrole o espaguete. Nunca curva-se até a comida. Leve a comida até a sua comida. O cara tá curvando. O cara tá comendo com colher. O cara tá misturando a porra toda em foda. Mas é aquilo, mano. Que eu já falei, mano. Não curva-se até a mamada. Traga a mamada até você. Que frescura de etiqueta vai te fuder. Então, beleza. Você comer com educação, né? Tipo, de boa lá e tal. Comer fino, né? Comer normal, pô. Agora, o garfinho. Essa aqui é a faca de sobremesa. Aí, eu não posso me curvar. Eu não posso. Na natureza, a gente comeria desse jeito assim, ó. Mas a gente vive numa sociedade que é feita de aparência. Então, a gente não pode se curvar, manter a postura e... Aí, na hora de passar o guardanapo, é... Aí, bota o guardanapo no colo. Ah, que frescura, hein? Vá te fuder, porra. Ser humano é o único animal que se preocupa com essas bostas. Que frescura do caralho, hein, porra. Porque eu também que é racional, né, Barão? É a pra gente estar de tanga agora no meio da floresta, dando... Ah, porra. Eu queria estar dando... Fazendo o quê? Eu queria mesmo. Eu queria... 1.500 homens gozando no rabo. Eu acho que exagerei um pouco. Aí, exagerou um pouquinho. Meu Deus, galera. Show o cozinho. Mano, isso é o rato? Que porra é isso? É o rato. É o rato. É o rabo do rato. Ai, que nojo! O rato empanado, filho. Ai, que nojo! Que nojo! Que horrível! Ai, não! Cadê o cara, mano? Que queria estar dando o rabo no rato no mato na estante, mano? Aí, ó. Se a gente estivesse no mato, Kleber, a gente estava comendo isso aí, ó. E nem era frito, era cozido. Se não, cru. Eu sei que tem cultura que come rato, mas é bizarro essa cultura, tá ligado? Eu sei que, pô, é normal. É só um bicho, é só um mamífero, tá ligado? Eu como galinha, vaca. Por que não comer um rato, não é verdade? Mas é bizarro, né, cara? É bizarro, é bizarro. Ah, mano, olha que foda, porra. Ele tá dando um drift, tá ligado? Ele tá mandando um drift. Tá se divertindo pra caralho no piso molhado ali, ó. Porra, muito foda. Achei muito foda, véi. E a trilha sonora ainda, né? Os efeitos sonoros, na verdade, só agregou, cara. Achei do caralho, achei do caralho. Filho da puta bebendo água, vai te fuder, cara. Que arrombadinho, véi. Cara, não tem um rio de animal que eu não ria. Só de aparecer um gato aqui, eu já vou rir. Achei, peba, Cleber, peba. Até se for um gato não fazendo nada. Se for só um gato respirando, eu já vou rir. Olha esse filme da puta, cara. Gato é muito bom, mano. Ah, vai te fuder, véi. Bicho, eu amo bicho, eu amo bicho. Tocando uma no banheiro. Não, mentiu. Ele realmente tá tocando uma no banheiro. Ele tá tocando uma no banheiro. É verdade, ó. Foram atrás de cobre e encontraram ouro. Imagina, você procura tocando uma no banheiro. E você cai nessa obra de arte. Boi, recentemente eu encontrei... Boi, tem um vídeo lá, tá ligado? Que enviaram um link pra eu. Aí eu falei... Era um meme, rapaziada. Aí eu abri lá, tá ligado? Aí tem o primeiro comentário do cara. Bora jogar um logo, rapaziada. Aí tem um monte de comentário corneio aqui dos caras. Maneiro hashtag, olha só. Puta crime. O que isso aqui tem de crime, cara? É crime tocar uma no banheiro? Stepson. Stepson é... Qual é o nome português, véi? Stepson é... Filho adotado. Você é o quê, da madrasta? Enfim, você é o filho do meio lá, tá? Eu esqueci o nome. Banheiro, Stepsister, Flamengo. O que que Flamengo tem a ver com isso, cara? Por que que Flamengo é uma tag dos... Que porra é essa? Ah, não, galera. Filmaram o coelho, galera. Filmaram o Mamei Formiga. Duas horas da manhã no quarto dele. Mamei Formiga. Tá assim, ó. Ah, cara. Meu Deus, sabe que o cara é pequeno. Porra, mano. Vazaram o moleque dançando. Que vacilo, hein? Caralho. Vão agora no último vídeo dele. No último vídeo que ele postou. E começa a flodar assim, ó. Manda o break, coelho. Peraí que eu vou dar o jeito de flodar. Manda o break. Só manda... Só fala assim pra ele, ó. Manda o break. Não explica de onde veio. Não fala que foi o que mandei. Não fala que foi desse vídeo que surgiu. Só chega pra ele e floda assim, ó. Coelho, manda o break. Manda o break dance, tá ligado? Coelho, manda o break dance. Manda no Twitter. Manda o break é mais legal. Comenta no vídeo dele. Só isso, foda-se. Ele não vai entender nada, cara. Não fala que saiu daqui, por favor. Deixa ele confuso. Eu nunca vou falar isso pra ele. Eu vou morrer e ele nunca vai descobrir. Legumes, faz bem. Frituras, faz mal. Batata frita. Cara, é verdade, né? Faz mal, porra. Porque é frita. Se não tivesse frita, tá tudo. Para estragar um meme, boy. É um meme, só é um meme. Meme. Tudo bem, não é verdade? Meme. Oh, meus óculos. Ah, por falar nisso, Pinóquio, estava faltando um biscoito no pote. Você, por acaso, você o pegou? Sim, papai Gepetto. Eu sinto muito. Tem certeza de que pegou? Porque eu acreditaria em você se dissesse que não. Não, fui eu, papai. Eu não mentiria pro senhor. Poderia tentar, talvez consiga... Nossa, cara, que merda foi essa? Ainda bem que o vídeo acabou antes. É o FamiliGuy. É o FamiliGuy. É o FamiliGuy. O Gepetto queria que o Pinóquio mentisse pro nariz dele crescer e entrar no rabo dele. Muito obrigado, Cleber. Pra eu me explicar, eu tava precisando saber o que ia acontecer. Ele, cara. Ai, que horrível. Ah, que fofinha. Garotinha de anime na caixa, gente. Ani-chan. Vocês fariam, gente? Fara isso aí, que o professor Gerafalis fez. Vocês fariam se encontrasse essa porra aqui na tua casa, ó. Chegou a encomenda dos correios pra você, beleza? Tu abre e tá isso aqui lá, ó. Ani-chan. Que que tu faz, galera? Que que tu faz? Eu faria isso, cara. Eu particularmente faria igual o professor Gerafalis, foda-se. Cara, esse aqui é literalmente eu, antes de cortar o cabelo. Pra você que não gosta do Wolverine, né? Não sou eu. Eu recomendo que vá coçar o cu com um serrote. Beleza, eu farei isso. O mais rápido que puder. O mais rápido que eu puder. Pô, não tem um serrote aqui, cara. Não tem, pode ser uma caneca, tá ligado? Cara, o mais rápido que puder é a cereja do bolo, cara. Olha isso. Eu recomendo que vá coçar o cu com um serrote. Aham. O mais rápido que puder. O mais rápido que puder. Isso foi um aviso. Esteja avisado. Ó o Luva. Receba, receba. Graças a Deus. Receba. Eu sou tocador cruzador fazendo um gotudo. Sim, sim. Meu Deus. Receba. Será que ele já fez isso? Será? Eu duvido não. Nossa, eu não quero nem imaginar. Eu não duvido não, mano. Mas será? Eu não quero imaginar. Eu, se fosse... Vocês têm noção que o Luva só comeu alguém depois que ele começou a ter dinheiro? Ele nunca tem comido pizza e hambúrguer, tu acha que ele comeu alguém? Se o Luva, eu mandaria um receba durante o coito só de sacanagem. Eu mandaria. Deixa eu te perguntar. Você é veterinário? Não, você é louco. Por quê? Kaká. Que pena. Queria que me ajudasse. O que aconteceu, dona Marta? Essa cachorrinha que tá no cima. Meu Deus. Dona Marta, como foi, cara? Porra, dona Marta não dá pra idade pra isso, não, dona Marta. Que isso, cara? Se bem que não é idade para o amor, né? Deixa a dona Marta, só tu quer comer gente. Deixa a dona Marta também, pô. Não é idade para a safadeza. Você pode ser safada a qualquer idade. Perfeito, dona Marta. Depois dos 18 anos, né? Você é feliz, dona Marta. Pedir pro gênio da lâmpada fazer meu pau bater no chão. Cara, só por esse frame aqui, já dá pra saber que o vídeo vai ser bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu entendi. Entendeu? Foi a boa. Explica pra nós, é grato, que você gosta de explicar memes. Não. Ai, cara. Cara, o desejo foi concedido, né, cara? Caraca, não dá pra falar que o gênio fez errado, né, cara? Tu pediu pra bater no chão, ele bateu, ué. Ai, que tristeza. Ai, que tristeza. Eu já sei de onde tá vindo essa tristeza. Da onde tá vindo essa tristeza. Ah, já sei de onde é. Ali, ó. O vídeo tá chegando no fim. Caralho. Vocês tão vendo, gente? Aqui, ó. Aqui a barrinha do vídeo, ó. Tá chegando quase no final. Ah, que tristeza. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu acho que o cérebro do Kleber tá derretendo com o tempo, viu, bicho? Eu tenho certeza, eu tenho certeza de sair. Se inscreva no canal, cai de boca no meu pau. E lembrando que eu também tenho nos dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberiano Games. Então, se inscreve lá. Valeu, falou é nóis. E até o próximo vídeo. O Kleber tá ficando doido, mano. Na moral, na moral. Mas, rapaziada, tamo junto.